Música Hoje eu estou muito feliz, porque eu tive o baccalaureato em 2018, com a mensagem bastante boa. Eu sou um joie, eu sou um brilho, e tudo o que eu gostaria de agradecer a todos meus irmãos e irmãos e irmãs, é que a réussite depende de eles mesmos. Se eles querem ter, eles devem trabalhar, eles devem lutar, eles devem estudar. E é ao longo do esforço que eles vão ter a réussite. Hoje eu posso ser feliz, porque? Porque eu julio do esforço que eu tive. E isso também vai acontecer na vida de alguém que lutte, que trabalha. Então o baccala, não é algo de magia. Se você não estudia, você não pode ter. Se você não estudia, você não pode ter. Se você estudia, você vai ter. E se você não estudia, você vai ter. 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 Se você também estudia, você aprende. E isso vai ter. E isso vai te dar força para a pessoa. de se relever e de fazer melhor. E não vale? blyando o quarto a democracy Raja a AGA, Azhanna A隨jiang A B um o um egent o o O que é o que é o que é? Amém.